Pra ele, vença em mim, chore por mim Vou lirar pra vida, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Se lembre que eu amo e não devo Te amo, te amo, te amo Que quero fazer, vou sofrer eles E vamos pegar no primeiro avião Maldestina a felicidade, a felicidade Eu sei que aí dentro ainda mora um pedaço de mim Morar de amor não se acaba assim E despobas ao vento E não é coisa de momento Raiva passageira, mania que dá e passa Feito brincadeira, o amor deixa marcas Que mal dá pra apagar Eu sei que estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega no fogo E sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro a palavra só pra te dizer Mas eu fosse você Eu voltava pra me dizer